Fala, turma da Escola de Números! Tudo bom com vocês? Eu sou o Bruxão Thiago Araújo e agora vamos para o segundo episódio da série Tudo Sobre Determinantes. Então, nesse episódio, vamos trabalhar com a regra de Sarri. Como calcular determinantes de matrizes de ordem 3. Então, se você já gostou desse tema, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vem comigo ficar fera na matemática! Regra de Sarri. Galera, segundo episódio, começando agora a trabalhar com determinantes de matriz de ordem 3. Então, vamos ver o que é a regra de Sarri, o que ela fala. Utilizada para determinar o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Então, nós vamos trabalhar com a regra de Sarri para matrizes de ordem 3. Para matriz de ordem 1 e ordem 2, você que ainda não assistiu o primeiro episódio dessa série, vai lá na descrição, clica no link, fica fera lá e volta para cá para aprender regra de Sarri e arrebentar aí no determinante de matriz de ordem 3. Como é que funciona essa regra de Sarri? Nós vamos utilizar 4 etapas. Então, a regra de Sarri, ela é feita em 4 etapas. Galera, receita de bolo. Se você seguir passo a passo, você não vai errar de forma alguma o determinante de uma matriz de ordem 3. E aí, nós vamos ver o passo a passo dentro de um exemplo. Vamos lá. Utilizando a regra de Sarri, determine o valor do determinante da matriz A. Para começar a resolver este exemplo, vamos para a primeira etapa da regra de Sarri. Então, primeira etapa, você vai fazer o quê? Repita as duas primeiras colunas no lado direito dos elementos da matriz. Então, eu tenho aqui determinante da matriz A. Então, observe que não é mais colchete, agora são barras. Isso aqui é determinante. E na primeira etapa, nós vamos fazer o seguinte. Repetir as duas primeiras colunas. Essa primeira coluna, 2, menos 1, 1. E a segunda coluna, menos 3, 4, 3. Receitinha de bolo, galera. É só seguir as etapas e vai dar tudo certo. Primeira etapa, repita as duas primeiras colunas. Primeira coluna, repete aqui no final. Segunda coluna, repete aqui no final. Feito isso, o que você vai fazer agora? Segunda etapa. Multiplique os elementos da diagonal principal e os elementos de suas paralelas. Então, como é que isso aqui vai funcionar, galera? Primeiro, onde está a diagonal principal? Vamos lá. Então, aqui nós temos a diagonal principal. Então, você vai multiplicar a diagonal principal. Começando aqui por ela. Multiplicando. E aí, já vamos logo dando a dica. Quando você multiplicar a diagonal principal, coloque um mais aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai preservar o sinal. Vai continuar com o mesmo sinal do resultado. Para quem assistiu o primeiro episódio, lembra que eu comentei sobre isso no determinante de matrizes de ordem 2. Então, multiplicando. 2 vezes 4, 8. Vezes 2, 16. E aí, você vai fazer o que agora? Multiplicar as suas paralelas. Então, você tem aqui mais duas paralelas à diagonal principal. Tem esta aqui. Então, você vai multiplicar. Também colocando um sinalzinho aqui de mais. Para lembrar que você não vai inverter o sinal, vai permanecer com o mesmo sinal. Menos 3 vezes menos 4. Menos com menos dá mais. 3 vezes 4, 12. Mais 12 vezes 1. Isso aqui é igual a 12. E aí, por último, você vai multiplicar esta outra diagonal. E aqui vai uma dica. Quando você tem, em uma dessas diagonais, você tem um elemento zero, um elemento nulo, o resultado da multiplicação vai ser igual a zero. Então, você não precisa perder tempo. Tem um elemento zero, o resultado aqui é zero. Então, nesta segunda etapa, você vai multiplicar os elementos da diagonal principal e os elementos das suas paralelas. Lembrando que o sinal não vai mudar. Neste sentido, nós preservamos o sinal do resultado. Vamos para a terceira etapa. Aqui na terceira etapa, nós vamos fazer o quê? Multiplicar os elementos agora da diagonal secundária. Lembra que na segunda etapa, você multiplicou os elementos da diagonal principal. Agora, vamos multiplicar a secundária e os elementos de suas paralelas. Beleza? Em seguida, determine o oposto dos seus resultados. Ou seja, nós vamos inverter o sinal dos resultados. E vamos lá. Lembrando que a multiplicação dos elementos da diagonal principal e das suas paralelas já foram feitas. Agora, você vai fazer da diagonal secundária. Então, ela está aqui. Diagonal secundária. Comece com o sinal de menos. Por quê? Esse menos vai modificar o sinal do resultado. Lembre que toda vez que tiver um elemento nulo, o resultado vai ser igual a zero. Não perca tempo. Multiplicando agora as outras paralelas. Comece com o menos. E aí, você tem 2 vezes menos 4. Menos com mais dá menos. 2 vezes 4, 8. Menos 8. Menos 8 vezes 3. Menos com mais dá menos. Menos 8 vezes 3, 24. Então, esse produto aqui dá menos 24. Como eu tenho que inverter o sinal, vamos colocar aqui mais 24. Multiplicando agora esta outra paralela da diagonal secundária. Começando com o sinal de menos. Menos com menos dá mais. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Deu mais 6. Inverte o sinal. Menos 6. Então, nesta segunda etapa, multiplicando aqui os elementos da diagonal secundária, das suas paralelas e invertemos os sinais de cada um desses produtos. E para finalizar a regra de Sarri, vamos para a quarta e última etapa. Nesta quarta etapa, nós vamos somar todos os resultados encontrados na segunda e na terceira etapa. Então, vamos lá. Então, aqui estão os resultados que nós encontramos na segunda e na terceira etapa. E aí, nós vamos somar estes resultados. Vamos lá. 0 mais 24, menos 6, mais 16, mais 12 e mais o zero. Observe que o zero não é preciso você escrever. Ele não vai fazer diferença aí na adição. Então, o determinante da matriz A é igual. E aí, nós vamos somar estes números. Vamos fazer isso aqui direto. Vamos lá. E aí, nós temos o determinante da matriz A. Ou seja, a função, que é o determinante, pega esta matriz A e relaciona com o número real 46. Então, galera, a regra de Sarri é apenas estes quatro passos. Pega as duas colunas, repete no final. Depois, você vai multiplicar a diagonal principal e suas paralelas, preservando o sinal. Depois, você vai multiplicar as diagonais secundárias, invertendo o sinal dos resultados. E no final, você soma tudo e encontra o determinante, galera. E aí, vamos deixar um desafio para você. Agora é com você. Galera, é o seguinte. Fica aí para vocês fazerem qualquer dúvida. Coloca nos comentários. Dado a matriz A, está aqui a matriz A, obtenha o seu determinante, utilizando a regra de Sarri. Galera, valeu. Chegamos ao fim do segundo episódio da série Tudo Sobre Determinantes. Série completaça. Todos os episódios estão aqui no canal. Os links estão na descrição. Coloque aí, galera, no comentário as dúvidas, perguntas, sugestões para novos vídeos. Vai ser um prazer estar atendendo, ajudando vocês a ficarem feras na matemática aqui com o professor Tiago Araújo na Escola de Números. Galera, valeu. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Dá essa moral aí, professor Tiago, para melhorar cada vez mais o conteúdo aqui no canal e fazer a matemática atingir muita gente, como nós estamos já atingindo bastante gente. Não esqueça também de seguir a Escola de Números no Instagram. Lá nós estamos falando sempre o que nós estamos fazendo, postando questões, resolvendo lá nos stories. E desde já desejo a vocês bons estudos. Um forte abraço. E até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Tchau.